O Turner! Pô, tô fazendo aqui, é flexão, Cris. Cris, um, dois, três, três. Três, que isso, Cris? Um, dois, três, três, tá certo isso aí, hein? Depois dos três, não vem o três de novo? Sim, os personal trainer vagabundo aqui. É o três, depois o três, aí é o 33. Ah, sim, aí depois vem lá 66, né? Aham. Aí vem o 32, acabou. Três, quatro. Olha lá, Cris, dentro da cidade. O quê? Tá vendo um carro vermelho? Aquilo é uma ambulância ou um carro de bombeiro? Vamos lá ver? Vamos pegar o carro aqui, Cris. Vamos pegar o carro? Sim. Então vamos, eu preferi ir a pé, viu? Você quer ir a pé, Cris? Eu acho que eu queria ir a pé. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá de boa, Cris. Oh, não. Oh, não. Não, não. Não. Já passou por cima da árvore aqui, né? Pronto. Ah, não é o carro de bombeiro, não. Vai, vamos descer. Ah, olha. Nasceu dois carros vermelhos e nenhum deles é de bombeiro. Sim. Eu tô quase morrendo, tá? Só queria te falar isso. Nossa, olha. Tem muito zumbi, Cris? Sim, por isso que eu não queria vir de carro. Também. Tô tudo. Então, vai. Esse vermelho vai jogar fora também? Não tem gasolina nisso aqui. Ó, vamos pegar a ambulância pra gente, Cris? Eu quero ela. Você quer a ambulância? Mas a gente já teve uma e você jogou fora. Eu juro que eu não vou jogar essa fora. Você promete? Eu prometo. Então tá bom. Então tá bom. Foi sem querer, Cris. Caiu sozinho dentro da água. Foi sozinha. Não tem ninguém dirigindo nela, né? A água entrou embaixo dela, Cris. Acabou. Foi de tsunami lá. Tsunami, né? Sim. Deixa eu consertar aqui ela, então. Conserte ela aí. Eu vou levar ela até a rua ali, Cris. A gente deixa ela lá e continua usando só o de polícia. A hora que a gente estiver voltando pra casa, a gente leva ela. Deixa eu ver. Acho que eu tenho um galão aqui. Ah, tenho. Tem galão aí? Vou jogar esse carro vermelho fora. Beleza. Tá sem combustível? Tá. Oh, não tem nenhum aqui. Cor de bombeiro. Você viu, né? Os caras estão nascendo aí. Está spawnando de novo. É, está spawnando. Está spawnando. O pessoal tem razão mesmo. O problema agora é... Olha, esse vermelho aqui é menos vermelho que o da ambulância. O seu é mais laranja. Sim, um laranja. Laranjão aí. Vai carro, vai sozinho. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Cris. Hum? Olha aqui. Já. Quem que é essa... Ah! O capundo. Seu troll. O que que é? Olha aqui no passeio, Cris. Parece uma roupa no chão. Sim. Ficou bacana. Você está alto, Cris. Oi? Por que você está mais alto que eu? Estou agachado? Estou agachado. Sim. Falei, pronto. O Cris está gigante. Cresceu. Cresceu. Grandão. Opa, vamos abastecer aqui. Meu galão. Então vai, eu vou pegar a ambulância. Deixa eu ver. Hã? Vou pegar a ambulância. Eu tenho uma carne aqui, cara. Carne? Mó tempão aqui. Já podo já esse negócio. Come ela aí, Cris. Então vai. Eu vou dirigindo ou você vai no da polícia. Ah, é? Sim. Dispensou da polícia? Sim, eu só vou levar ela até ali na rua. Vamos deixar ela lá, depois a gente... Gosta mais da polícia? Dispensou? Abandonou? Estou indo embora. Tchau. Vem, vem, vem. Bom dia, tu foi embora mesmo. Vem embora. Vou atropelar os bichos aqui. Pô. Cadê? Vão que você foi? Ai. Nossa, Cris. Qual é que eu potei a ambulância? Me diga alguma novidade aqui, eu não sei. Partiu no pote. Pote entrou na frente. Ó, vote Big Jay. Olha lá. Você viu a placa lá pra... Até que tem política. Pronto. Sim. Aí, encosta, encosta, encosta. É a polícia. Polícia. Eu sou a ambulância, a ambulância tem mais direito que polícia. Não, não. Eu sou a polícia, eu sou a autoridade máxima. Eu salvo vidas, você não. Eu, eu mato as pessoas, vai. Você mata as pessoas. Então vai, eu vou deixar ela aqui nessa rua. Olha, eu que rodei. Que mentira. Nossa, a bolsa é forte, cara. Olha lá, olha lá. Pô. Olha que vagabundo. Matei um aqui. Vamos jogar esse carro aqui fora, Cris. Agora a gente tem combustível pra jogar fora. Muito bom. Eu vou com ele. Vou colocar combustível nele. Eu achei que você ia passar em cima de mim. Eu vou aqui, na contenção. Coloquei combustível nele, mas por que não foi? Ih. Vai combustível. Isso. Vambora. Vambora, Cris. Se bora. Onde você tá indo? É, pra próxima cidade. Você não vai levar ele pra água, não? Sim, eu vou levar ele pra água, mas eu acho que ele vai chegar na próxima cidade lá. Eu tô com medo de você me deixar pra trás. Tchau, Jean. Tchau, Jean. Passar nada aqui, não. Dá pra olhar pra trás, velho. Que da hora. Você fica olhando aí pra trás. Olha, não. Olha, eu que capotei. Eu te fechei. Você tá bem aí, Cris? Não, eu joguei o carro em cima do teu. Toda vez isso acontece. Não vale. Eu sou o rosto de Cris. Você é um rosto, eu que me ferro. Sim. Olha uma cabra ali, na direita. Olha só uma cabra. Você é uma cabra, Cris, fogapulto? É um porco aqui lá. Sei lá. É branco que tá no meio do mato. Vai. Tá no meio do mato. É a cabra. Esse cara aqui não é muito bom, não, Cris. Ele anda 40 por hora só. Sério? Sim, claro que isso. O meu é mentiroso. O meu tá andando 50 e não alcança esse carrinho rosa aí da Barbie. Olha lá, olha lá. O cara é que eu sou quem? Olha lá, de novo. De novo eu jogo o carro em cima de você e não acontece nada. Ah, não. Quero ser o rosto. Quero ser o rosto, Cris. Você vai ter rosto. Tá chegando ali na próxima cidade, Cris. De novo acelerando, chegando. A polícia. A polícia, encosta. Encosta, encosta. Olha. De novo. Vagabundo, você não vai. Bate na árvore. Vai na frente. Eu quero bater em você, Cris. Eu quero ver. Não é possível, cara. Ou será que é porque ele tá na frente? Sim, pode ser. Mas tu não vai alcançar nunca. Você vai ter que parar um pouco, Cris. Vai. Ai, eu capotei, Cris. Que sacanagem. Eu e você. Devia ser só você. Cris. Encostei aqui. Aí, meu irmão. Tá fazendo uma alobra errada aí, ó. O que é isso aí? Onde é do lado desse tirar o fotinho? Cadê o documento? Documento, vagabundo? Não tem documento, não. É roubado. É roubado. Foi roubado? Como é que é o carro? É roubado? Sim, mas eu sou o dono dele agora. Sou o dono dele. Então tá certo. Cris, tinha uma ideia. Vai. Vamos ver. O que você vai saltar? Ah. Cadê o carro? Foi embora. Não deu muito certo, não, esse macaco, viu? Sim. Deixa eu subir de volta. Vai. Já, eu tô ficando com fome. Será que eu posso comer essa carne crua? Sei lá, Cris. Toma ela aí. Cuidado com essa radiação, viu? Pois é, eu comi... Radiação. Caraca, a radiação aumentou uns 20 pontos aqui, moleque. Não quero mais comer essa carne, não. Quer não, Cris? Não quero, não. Então vai, descapota aí, Cris. Eu vou jogar esse carro na água. Tinha um milho aqui, cara. Milho. Toma água aqui, não. Essa água ruim aí. Tô precisando tomar água também, Cris. 60%. Dançou. Vou jogar o carro na água e vou aproveitar e beber água lá também. Fica rindo, é? Vai. Vai. Vamos ver. Ó, agora deu. Vamos embora. Eu vou jogar ali na água. Que isso? Tchau. Ai, eu tô acabando. Fazer dentro de você ainda. Maldito. Vai, vamos lá, carro. Tchau. Vamos acompanhar. Acho que o Jair tá jogando um corpo na água ali, ó. Polícia, mano. Polícia, polícia. O que você tá fazendo na beira d'água aí, ó? Crentei. Ai, 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 ai. Não, Cris, não faz isso não. Como, Cris? Bora. Eu tô querendo beber água, mas não tô conseguindo. Opa, eu vou aproveitar e vou encher o meu também, que é o seguinte. Carro, por favor, não volta. Carro, colabora. Sim, não tá mexendo, não. Carbonzinho. A gente pode ir lá na ilha também, Cris, ver se tem a mochila que a gente tá procurando lá, viu? Ah, é? Sim, depois que a gente for nessa cidade, a gente dá a volta e vai lá pela ponte. Então vai, eu tô pronto. Você vai andando? Não, você vai dirigindo. Ah, vou andando, tá bom. Cadê? Pra onde que é? Aqui na frente? Aqui na frente mesmo. Então tá. Vamos ver se tem algum carro aqui dentro dessa cidade. Chegar chegando, né? Vamos ver se acontece algum acidente. Tô vendo um carro lá já, ó. Vamos jogar em cima daquela cerca, gente. Olha lá. Ai, meu Deus. Cuidadaço. Coitada dela. Uuuuh! Cris! Ok, acidente de percurso. Ninguém viu. Tá vendo que o gente é ruim pra dirigir? Pô, ruim. Tô aqui de boa. Cris, tá batendo tudo aqui, Cris. Lógico. Sai do carro e bate nos bichos. Vai explodir o carro. Deixa eu sozinho. Me ajuda, maldito. Bata os zumbis. Tem muitos zumbis, Cris. Sim, eu tô com 30% de vida. Olha, matei. Sério? Atrás de você, Cris. Olha, maldito rastejante. Morra. Me dá alguma coisa pra me curar? Aqui, ó. Vamos na loja de botânica. Não quero planta. Então vamos ver. Cadê a roupa? Eu preciso de algo pra me curar, vagabundo. Me dá. No restaurante tem, ó. Cadê? Comida. Comida não é com a pera-capê? Pera. Sei lá, vê aí. Vou comer aqui esse hambúrguer aqui, ó. Não, é hambúrguer. É batata frita. Vamos ver. Tem uma latinha bolada aqui, ó. Não deu certo não, hein. É atum, então. Vamos ver. Atum. Eu tô com 80% de vida também. Cadê atum? Tem um negócio de médico aqui em algum lugar, Cris. Eu sei. Preciso. Preciso, gente. Me acidentei. Acidentou, Cris? Me acidentei nesse trajeto aí. Aqui, será? Não. Suco. Ah, bundo. Cadê? Não tem nada na tua bolsa aí? Não. Ó, tem de zumbi, Cris. Mata ele, mata ele. Mata ele tudo e vai embora. Minha bolsa não tem nada. Aqui é o banco. Banco tem, hein. Isso, banco tem, sim. Olha, a primeira vez que eu entro aqui, eu acho. Sim. Não tem nada aqui também. Opa, zumbi, policial. Dá senso? Tô com a caneca aqui. Pô. Pô, já preciso me curar, velho. Crisou o cara da polícia ali. Vamos jogar ele fora. Jogar ele fora, né? Aí, se eu tomar dois tapas do zumbi, eu vou morrer. Vixe. Atrás de você? Pega a bunda. Zumbi maldito. Zumbi stalker. Vai, Cris. Vamos andar juntos, pra você não morrer. Deixar ele na frente. Me dê alguma coisa pra me curar. Por favor. Vai, pra uma broga, pra uma cana. Vamos ver. Cura pro Cris. Cadê? Cura. Aqui, ó, Cris. Pega isso aqui, ó. Onde? Talvez funciona. Estreca essa injeção aí. De que que é isso? Isso aqui não funciona, não. É adrenalina. Vamos jogar a adrenalina pra ficar loucão. Vai que funciona, Cris. Acho um blowtorch. Ó, aumentou meu HP. Nice. Mas isso aí é só uma aumentânea, não é? Não, eu acho que não. Ai, eu tô muito louco agora, velho. Tô muito louco. Olha o zumbi. Com pau de bolo. Onde? Vagabundo pegou. Eu virei pra trás pra ver se tem mais alguma coisa. Oh. Não, é que tem que ter coisa de cura. Não é possível. Tem um zumbi. Hã? Tem um zumbi aqui dentro, Cris. Oi. Ó. Vem aqui, Jean. O quê? O vagabundo não tá com uma flecha lá? Ficou flutuando ela. Olha, ela vai pegar de volta. Tá? Legal. Achou alguma coisa aí? Deixa eu ver. O que que é isso aqui? Bateria. Ah, Jean. É aqui dentro. Você foi no segundo andar? Não. Por favor, tem que me curar, velho. Eu vou morrer. Jean, tem uma AK-47 aqui. Que é a meia essa? Nunca vi. Mata ou morre. Mata ou morre tá escrito lá. Sim, peguei ela. Mata ou morre. Cadê ela? Pô, velho. É, Cris. Não. Sua vida. Tem que voltar pra base, então. Tem que fazer alguma coisa. Tem que ir no médico. Sim, é impossível. Opa. Ainda é médico. Ainda é médico. Médic! Médic, médico. Médic, aqui, ó. Médic, manda a foto. Ok, cadê? Mata a foca, Cris? Mata a foca. Mas vamos jogar o carro dentro da água. Vamos jogar a bunda. Vamos embora. Vou completar as missões. Eu morro, mas eu completo a missão. Quer dizer, eu moro quase. O carro? O que aconteceu com o carro, Cris? Sei lá, eu não quis ir pra água, não, Jean. Sim, eu também vi isso. Ah, Deus. Ó, tem mais coisa aqui, ó, Cris. Dentro dessa casinha aí, ó, azul. Ah, Deus. Foi embora. Aqui, ó, na azul. Cadê? Tem uma seringa aqui. Vamos usar esse negócio aqui. Fica muito doido. Ó, tem reggae e seringa. Purification tablet, vitamina. Vamos usar tudo aqui. Vamos fazer uma combinação aqui. Sim, vai dar certo. Vamos lá. Tem uma magna. Não façam isso em casa, crianças. Não peguem seringas. Nem fora de casa. Nem fora de casa. Ah, pô, ia falar isso. Só fora de casa. Vitamina aqui, pra ver se é com uma. Vitamina, isso. Vamos parar com essa. Trinalina aqui, ó, Cris. Cadê? Vamos usar, vamos usar. E aqui tem uma reggae, ó. Aqui embaixo. Não use seringas, ok? Se você for no hospital, só aceite seringas descartáveis. Cadê? Tem seringa não descartável? Tem, se você compartilhar com outra pessoa. Pô, mas quem vai compartilhar seringa não descartável? Meu irmão, tu tá no Brasil. Tem uns lugares aí no Brasil que, pelo amor de Deus, vou te contar. Não tem... O que é que é um carro amarelo? Sim, vou jogar fora também. Tem dois carros ali. Olha, uma Brasília amarela. Uma Brasília amarela. Seus cabelos é daora. Não, é nessa música, é outra. Seu corpão violão é um docinho de coco. Tá rindo, deixando louco. Music is very good.